E, sobretudo, numa tarde de sábado, é suposto ser alguma coisa informal, interessante e agradável de participar. E, por isso, e nessa circunstância também, é que aqui estamos, os cinco, e todos os que estamos desse lado. E, deste ano, porque eu estive cá, bem antes, portanto, digo este ano, enquadrados por um acontecimento maior, o centenário da Primeira Guerra Mundial. E, sendo assim, estas terceiras conferências políticas, porque são já das terceiras que se trata, vão ter três fins de semana, três pontos altos. Este primeiro é sobre a economia e conflito, o segundo, a sociedade e a mobilização tecnológica, e o terceiro, Portugal, a democracia e as novas guerras. Também já sabem que no primeiro estou eu aqui, e no segundo e no terceiro vai estar um colega meu, o João Carlos Ramos, com um painel de ilustríssimos convidados também. Neste primeiro painel conhecem todos os presentes, Manuel Carvalho da Silva, Jaime Ramos, Francisco Alçã, Rosário Gama, alguns de gente da casa, da cidade, outros, de outras paragens. Mas todos os vós conhecidos. E é evidente que as conferências políticas são abertas pelo Presidente da Câmara de Coimbra, Dr. Manuel Machado. Sr. Doutor Fátima Campos Ferreira, ilustre-moderadora, Sra. Presidente da Fundação Bisaia Barreto, co-organizadora, Sr. Doutor Francisco Alçã, Sr. Doutor Jair Ramos, Sr. Doutor Manuel Carvalho da Silva, Dr. Doutora Maria Rosário Gama, meus caros amigos concidadãos, senhoras e senhores. Aceito, entre demais, as nossas salvações e a expressão que vos faço, que é com muito gosto, que a Câmara Municipal de Coimbra e a Fundação Bisaia Barreto se associam para promover no decurso do mês de novembro o terceiro ciclo de Conferências Políticas em Coimbra. Desta vez, dedicado ao tema O Pouco Viador, Centenário da Primeira Guerra Mundial, sob coordenação científica do Sr. Dr. Alexandre Franco de Sá, que segundo, bem como sou da sua Faculdade de Letras da nossa Universidade, e a quem agradeço que me presente a Câmara o trabalho empreendido mais uma vez na organização destas conferências políticas na nossa cidade e que acolherão figuras públicas de relevo ligadas ao meio político, acadêmico, socioeconómico e da comunicação social. O objetivo é assinalar os 100 anos do começo da Primeira Guerra Mundial, 14 de fevereiro, acontecimento que mudou o mundo contemporâneo e redimensionou o cenário bélico, alargando-o, levando-o a uma redefinição geopolítica internacional, produzindo consequências políticas, económicas e sociais que moldaram o novo mundo. No exercício de memória, e a vida ou o horror da guerra, tratando-se de um assunto que, à passagem dos 100 anos, há que reconhecê-lo, marca a atualidade. E tendo Portugal participado no conflito em Angola, em Moçambique e em França, ao lado dos aliados, Coimbra lembra uma etapa relevante do nosso processo histórico, promovendo estas sessões de reflexão e debates sobre o passado, o presente e o futuro. Assim, o tema destas terceiras conferências políticas identifica a guerra que, na perspectiva do seu coordenador científico, foi sentida de todos os lados das barricadas e das trincheiras, pela geração que a viveu como algo simultaneamente trágico e fascinante, terrível e sedutor, no qual o mundo novo, emergindo por entre escombros, ruínas e devastações, anunciava o fim da segurança de uma era burguesa, cuja ordem e familiaridade parecia, desde então, algo romântico e anacrónico. Dir-se-a que o tempo que hoje habitamos, um tempo imprevisível, cheio de incertezas e de desafios, de perturbações e de crises, encontra na Primeira Guerra Mundial a sua antecipação e o seu anúncio. É, portanto, também, para fazer o balanço um balanço pesado, diga-se, de passagem. É para fazer o balanço, cem anos depois, que se organizam aqui, na Casa Municipal da Cultura, as conferências políticas na evocação do centenário da Primeira Grande Guerra, convocando-nos para refletirmos, em conjunto, sobre o povo e a dor. E, efetivamente, a Primeira Grande Guerra foi, quase na totalidade, por más razões, um momento marcante, não só da história contemporânea, mas da história inteira da humanidade. Foi um episódio de ruptura, com vários e profundos cortes, um momento de saturação e de explosão, como já lhe ouvi chamar, com efeitos muito prolongados, efeitos estruturais para Portugal, para a Europa e para o mundo. O centro das decisões globais começou a deslocar-se do eixo Londres-Paris-Berlim, que às vezes incluía Moscovo, em direção a Nova Iorque e a Washington. Foi necessária a guerra de 1939-45 para que o centro do poder ocidental passasse a ser a América. Mas foi na Primeira Grande Guerra que essa alteração estrutural se iniciou. A Europa, essa, sofreu nas trincheiras e nos seus 50 milhões de mortos, o final de 25 séculos povoados de impérios com vocação planetária, desde Alexandre Magno ao Império Britânico, passando pela expansão portuguesa, que também construiu um império, mais ou menos vago, que se distendia desde o Minho até Timor, e já passara pelo Brasil. O início do fim desses impérios, que a Grande Guerra pôs em marcha, induziu o deslocamento do poder do dinheiro e da liderança tecnológica, primeiro para o Ocidente, e depois, nos nossos dias, para o Oriente. Tudo isto estava já em marcha entre 1914 e 1928. Em Portugal, as coisas foram ainda piores. A pobreza estrutural do país, o efeito terrível que a não chegada a Portugal da Revolução Industrial interpretou, parou a volumar a diferença de poder de compra dos portugueses, face às dos europeus, dos países industrializados, e a crescente insatisfação social e conflitualidade política que tudo isso provocou, foram expostos de forma lancinante nos anos da Grande Guerra. O país não estava preparado para viver habitualmente, muito menos estava preparado para fazer a guerra. As consequências foram devastadoras. O sofrimento indizível, a dor do povo, imensa. Foram precisamente esses anos de Grande Guerra que mataram a Primeira República. E é necessário recordar que só Portugal, a França e a Suíça eram repúblicas nessa Europa dos anos 10. Foi a guerra que matou a Primeira República e, pior, foi a guerra que estigmatizou por longas décadas as forças progressistas e de cariz democrático em Portugal por terem permitido aquele desastre nacional. Quero, por isso, mais uma vez, saudar, com muita ênfase, todos os que aqui vieram escutar e prestaram o seu contributo a este esforço de memória, de reflexão e de debate que o tema exige e reclama. Quero saudar não só os que aqui compareceram hoje, mas também aqueles que virão às duas sessões seguintes. E quero fazer um agradecimento muito especial aos oradores e moderadores destas sessões e também a quem as concebeu e organizou, reconhecendo neles em vulgares e valiosas capacidades de reflexão histórica, de reflexão filosófica e também e sobretudo de reflexão política. É que só a política, a reflexão política e a ação política nos poderá fazer evitar os indícios de que o horror, um novo horror, se desenha no horizonte. O tema de hoje, economia e conflito, deve fazermos lembrar que foram as motivações económicas, ou seja, a manutenção das colónias, o cimento político que uniu todas as forças partidárias em Portugal e todas as tendências militares na decisão de entrar na Grande Guerra de 1914. Também neste caso, a ganância acompanhou a motivação para a guerra, sendo que a ganância, neste caso, era de matérias-primas e de braços africanos para o trabalho. O que mais inquieta é que hoje, nesses territórios da África que deixaram de ser colónias portuguesas e que passaram a ser países independentes, há muito mais matérias-primas porque agora são mais conhecidas e ainda mais cobiçadas do que havia há 100 anos. E o que se receia é que a ganância e a corrupção que elas hoje voltaram a despertar inflija ao povo novas dores, novas guerras, novos sofrimentos. Na próxima sessão, de hoje a oito, o tema a abordar será a sociedade e a mobilidade tecnológica. E eu não posso deixar-me lembrar de um dos professores que mais admirei, o professor Simões Lopes, a ensinar nas suas aulas de Economia que o desenvolvimento tecnológico e com finalidade última tornar o homem mais livre. Mais livre porque mais senhor do seu destino e mais livre por ter mais tempo livre para dedicar à cultura, ao lazer e à vida em sociedade. Pois bem, o que realmente aconteceu na Grande Guerra foi que a mobilização tecnológica do século XIX e do início do século XX, apesar de ter trazido aspectos inovadores para o desenvolvimento, também redundou no apuramento e no aumento exponencial perverso da capacidade de matar seres humanos em larga, em larguíssima escala. Isto não é progresso da humanidade. Em vez de libertar, a tecnologia capturou a liberdade das pessoas e deu-lhes morte de forma massiva e, sobretudo, refinou as capacidades de uns poucos dominar e explorar em os outros, desenfriadamente e sem escrúpulos à escala planetária. A terceira conferência, de hoje a 15, Portugal, a democracia e as novas guerras, reconduz-nos a uma das maiores inquietações do nosso tempo. Como podem as democracias, nomeadamente a democracia portuguesa, participar e conduzir em desmandos guerreiros atacando a soberania nacional como aquelas que foram lançadas no Iraque ou no Afeganistão? Manter as democracias como baluartes de paz, de convivência e convivência entre os povos e de respeito pelas diferentes culturas e religiões são, a nosso ver, as tarefas centrais que se colocam a todos nós que refletimos sobre os vírus que há 100 anos levaram os países a declararem guerra uns aos outros. Nestas questões, e com isto concluo, há um imperativo central, a defesa da liberdade. É o exercício da liberdade que irá reduzir a dor do povo. Esse é, a meu ver, o caminho de paz que devemos trilhar para promover o progresso da humanidade. E este é o desígnio que aqui partilhamos porque é preciso para recriar a esperança. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos